Olá, meus amores! Como estão vocês? Bem-vindos ao canal de Laureane Reis. Vou tentar gravar um vídeo aqui bem rápido em homenagem à Renata, tá? Renata me fez umas perguntas, né? E eu achei bem interessante essa pergunta dela e ainda não tinha pensado nisso. Porque como eu já gravei tanta coisa pra vocês, às vezes eu penso que não é tão necessário, né? Falar essas coisas que eu já falei em outros vídeos. Mas ela me fez uma pergunta seguinte, Laura, eu não tô conseguindo comprar mercadoria de novo. Eu compro mercadoria, mas quando eu vou comprar de falta outras coisas e eu quero comprar, eu não posso porque não tem dinheiro. Eu não sei o que que tá acontecendo, o que que tu pode fazer pra me ajudar. Tu sabe o que que pode tá acontecendo? Eu disse o seguinte, Renata. Só quem pode dizer isso realmente é você. Porque é você que sabe como que você tá administrando a sua mercearia. Mas, no meu tempo de experiência e com as pessoas que eu converso, eu vou te dar alguns motivos, né? Que pode ser. Vou te dar quatro motivos. Se tu achar que é um, né? Desses motivos, tu não fala. Eu digo, o primeiro motivo que pode tá acontecendo é você tá mexendo muito no caixa, né? Mexendo, por exemplo, a gente que é comerciante, a gente que tem mercearia, que é dono do nosso próprio negócio, a gente pega dinheiro do caixa. Se você pegar dois reais pra comprar o pão, gente, você tem que anotar. Porque isso faz parte do seu salário, né? Se você compra uma coisa, se você tira um dinheiro pra comprar uma carne, isso faz parte do seu salário. Então, tu tem anotado, tu viu teus gastos, como é que tá? Se tá dentro da capacidade do teu negócio tirar aqueles gastos que você tá tendo, né? Então, o primeiro motivo que eu sugeri que fosse é que ela tivesse, né, precisando pra outras coisas, se eu tivesse tirando, aí quando faltasse o produto que vendeu, não ia ter... Entra só um pouquinho, vai ser rapidinho, tá? Vou ver, eu te atendo já. É... O que vendeu você não ia ter, tá bom? Deixa eu atender o cliente aqui, já vai. Gente, eu vou ficar bem aqui perto da porta, ó. Porque se o cliente entrar, não dá de ver ele, tá bom? Então, gente, o que é? Telefone. Parou. Vou tentar gravar aqui. Então, gente, o que que acontece? Se ela botar em produtos, por exemplo, eu compro 10 fardos de arroz e ainda tenho que comprar mais no mês. Mas, se eu só vendo um, eu não posso comprar 10. Eu compro 3 carnes de lata e ainda tenho que comprar mais. Se eu compro... Se eu vendo só 10 carnes de lata, eu não posso, né, comprar mais. Então, assim, porque o dinheiro ia ficar parado naquilo, entendeu? Então, o segundo motivo que eu dei pra ela foi, né, o motivo de ela tá comprando coisas, né, que, por exemplo, que vende pouco e ela tá comprando de caixa, de fardo. Então, eu dei esse motivo pra ela. Deu outro motivo também que foi ela vender fiado. Se você estiver vendendo fiado, talvez seja esse motivo que você não tá tendo dinheiro. Espero que não seja isso. E o quarto motivo que eu dei pra ela foi a questão de ela não tá sabendo precificar e, por isso, ela não tá vendo o resultado, né? Então, foram 4 coisas que eu dei de exemplo pra ela, né? Que foi a questão de ou tá mexendo muito no caixa ou tá comprando produtos que tá ficando parado, que vende pouco, tá comprando de fardo, tá comprando demais, tá ficando ali estocado. Aquele dinheiro tá precisando pra comprar outra coisa, ou tá vendendo fiado, ou não tá sabendo precificar. E aí, ela me disse o seguinte, Laura, realmente, eu não, eu, é esse motivo de comprar algo de muito, né? É, eu comprei um café, um fardo de café e esse café não saiu, o dinheiro tá lá, tá parado, eu tô precisando. Então, ela ainda não tinha noção que esse era o motivo. Ela ainda não tinha visto que era pra ir, então ela já tava assim. O que que tá acontecendo? Ela não tinha pensado nisso. Então, se você tá passando por isso, o que que tá acontecendo que você não tá vendo lucro no seu negócio? Que você não tá tendo dinheiro pra comprar mercadoria? Que tá faltando mercadoria porque tá faltando dinheiro no caixa, sendo que a mercadoria que tá faltando vendeu, né? Então, você tem que analisar. Você só pode comprar algo de muito se você tiver dinheiro pra comprar outras mercadorias, se você tiver como manter esse estoque e as outras mercadorias que você já vende, tá bom? Então, esse café, ela vai ter que comprar menos da próxima vez. Eu, eu tô com esse café aqui, eu até tirei porque eu já fiz esse vídeo antes, mas ficou muito bagunçado. Como eu até mudei aqui a lógica do começo do vídeo, né? Eu parei e aí eu perdi o raciocínio, atendi uns 10 clientes e voltei, né? Ó, eu vendo esses dois cafés, o que eu mais tô vendendo agora. Sendo que esses cafés, eles, eles não eram os mais vendidos aqui. Só que os que eram os mais vendidos aqui, a qualidade deles ficou difícil. Então, meio pacote de café, um pacote de café pequeno, dá de fazer uma garrafa de café, ainda não fica tão bom. Mas que o café foi misturado. Então, ela comprou um desses cafés aqui, eu ainda vendo aqui, mas eu não vou mostrar. Porque quando falar, falar bem o produto, você pode falar mal da maior B.O., né? Então, esse daqui é o que eu mais tô vendendo no momento, tá bom? É esse café aqui. Então, assim, espero que não esteja acontecendo com você, o que tá acontecendo com ela. Essa questão de não ver, né? Ô, meu sogro, já vou ler o tereiro. Essa questão de não ter dinheiro pra comprar mercadoria, né? Porque comprou uma mercadoria que ficou parada. Então, quando eu podia comprar só de pouco, eu comprava só de pouco. Como eu fiz vários vídeos, comprando na moto, na gaiola da moto, seis coisas de... Pra incentivar vocês. Se você não pode comprar um macaco, se você não pode comprar um fardo, se esse produto não vende banho, não tem necessidade de você comprar. Primeiro, porque ele pode vencer. Você pode precisar do dinheiro pra comprar, pra comprar outro produto. E o dinheiro tá parado nesse produto, aí como é que vai fazer? Certo? Então, gente, espero que vocês estejam muito bem na mercéria de vocês, lucrando bem, certo? E tenham como abastecer e comprar os produtos de vocês. Foque no que vende, gente. Foque no que vende. Tenha o que vende. Compre muito o que vende muito. E compre pouco o que vende pouco. Mas não deixe faltar a mercadoria. Um grande abraço, sucesso pra vocês. E até o próximo vídeo.